Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um Android FG News e nesse vídeo aqui eu queria falar sobre uma promoção muito bacana que tá rolando lá na Play Store da produtora Ironhide Game Studio. Ela é a produtora do famoso Kingdom Ranch. Pra você que não conhece, são jogos de estratégia ao estilo Tower Defense. Eles são muito famosos aí pelo mundo inteiro porque tem uma ótima qualidade e conta com uma estratégia muito bacana. É tanto que se você for fazer pesquisa aí de top RPGs de estratégia para Android, com certeza Kingdom Ranch vai estar sempre entre os top 5 lá. Vocês podem ver que as notas deles são todas altas porque tem muita qualidade. E eu achei muito bacana porque os jogos mais antigos tá com promoção. Alguns deles são 2 reais, tá custando 1 real. Mas a promoção melhorzinha que eu vi foi do Iron Marines, que é o último de estratégia. Ele tem um Qzinho ali de StarCraft, creio eu que eles tiveram um pouquinho de inspiração, que é bem legal. Eu já comprei o meu Iron Marines. Ele custava 16 reais, baixou pra 9 e tá em promoção por 3,79. O trailer dele tá passando aí. E a última versão do Kingdom Ranch, que é o Kingdom Ranch Vengeance, que custa 19,99, tá por 10,99. Então, precinho muito bacana pra você ter aí um ótimo RPG de estratégia no seu celular, offline. Cara, muito conteúdo bacana esses jogos tem. Realmente vão te dar várias horas ali de diversão. Vale a pena cada centavo. Vale ressaltar que todos esses jogos estão traduzidos para o nosso português. Pra você que tava afim de adquirir aí algum da franquia, com certeza tá valendo a pena demais agora. Eu comprei o Iron Marines porque eu sempre tive vontade de testar ele. Então, logo logo trago as primeiras impressões dele pra vocês. Bom, galera, basicamente é isso aí. Vou deixar o link da página da Ironhide Studio aí na descrição. Vai lá, dá uma olhadinha nos jogos, vê se algum te interessa. Compra, cara. Vale a pena. São jogos muito bons. Eu recomendo demais. Gostou? Deixa aquele like. Compartilha esse vídeo, deixa seus comentários, porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos e valeu! Tchau, tchau.